Agora, não tem, não quer peru, sem o peru, pode fazer com frango se você não quiser. Peru, você acha que o peru é grande, a família é pequena, né? Exatamente. Agora tem peru, tem uma encomenda lá, Cátia, de 10 quilos. Jesus! Um peru de 10 quilos. Isso é um dinossauro? É, quase. É um peru dinossauro. É enorme, é enorme. Então, ó, vamos usar o peru, alho amassado ou triturado. A asinha pesa 2 quilos, esse peruzinho de 10 quilos. Depois, folha de louro, pimenta do reino, azeite, duas cebolas picadas, 500 gramas de linguiça calabresa, 200 gramas de bacon, 1 quilo de farinha de mandioca crua, margarina, vinho, sal, salsinha e cebolinha. Só isso. Então, Cátia, aqui, eu deixei, ó, o pessoal veio aqui, ó, eu deixei marinando de ontem pra hoje. Ele tá marinando. Com vinho, ó. Tá vendo? Só no vinho? Só no vinho. Não, esse peru, ele já, ele tem um pouco de tempero e eu coloquei só vinho. Então, você pegou, não lavou, porque senão tira o tempero. Não, 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 não lavei. Então, tira da embalagem, coloca o vinho. Coloca o vinho. E deixa na geladeira, tem um tempo. É que esse tempero, assim, pra mim, eu acho que fica muito fraco, assim. Eu acho que é um pouco de pena. É, não fica bem temperado, legal, assim, né? Falta coisinhas. Então, aí, o que que eu fiz, ó, eu, a gente, eu trouxe, na verdade, ó, quatro peru. Tem um ali, um pouco. Quatro peru? Nossa, pra que tanto peru? Porque, se der tempo, faz as duas receitas, se não der, faz um. Ah, fé maria, mas não é peru demais? Cada peru serve quantas pessoas? Eu não sei. Gente, é gente que não acaba mais. Eu sei que... Você fala que você comeu só uma coxa e sobrecoxa pra sua médica, de peru. Pô, 6 mil calorias. Então, você deixou marinando o vinho. Eu deixei marinando, ó. Então, ó, é só, é só colocar o vinho, tá? Vinho branco seco. Vinho branco seco. Vou colocar um pouquinho, pessoal, deixa de um dia pro outro, pra ficar o sabor. Aí, o peru, como nós vamos temperar? Alho. Eu adoro alho, então eu ponho... Você levanta a pele e passa por dentro? Pá, levanto. Levanta a pele. Você fez uma vez um frango, assim, aqui, maravilhoso, desse jeito, né? Fiz, fiz. É, eu fiz um recheado com purê, lembra? Nossa, eu lembro, era... Que ele lá também é maravilhoso, ano passado. Foi passado. É, ano passado. Mas era bom. Tem gente que não curte peru, eu gosto de peru. Ah, eu gosto, eu gosto de peru. Só dobrar aqui pra não sujar a sua forma. Na verdade, na verdade, é difícil do que eu não gosto, né, Cátia? Deixa eu dobrar o outro lado pra não ensinar o outro lado. Depois vai ficar tudo melado de água. Aí, no peru, a gente vai colocar... Já é temperado, então, pouquíssimo sal, ó. Tá, um pouquinho de sal. Que falta um pouquinho de sal. Aí, coloca um pouquinho de louro, assim, pra só dar uma aromatizada. Você pôs um ali dentro dele, fica gostoso, porque depois vai pro forno, dá aquela... Exatamente, é. Dá uma adinha, né? Peraí. Pimenta. Mas por que que não tá virando isso aqui? Por que não tá rodando? Ah, porque falta tirar? Ah, eles grudaram aqui, o que aconteceu? Não grudou, não. Por que não tá indo? É, não tem mesmo. Ah, sei, fizeram esse tal, esse negócio aqui. Data de validade, né? Ah, que essa aqui é nova, você trouxe agora. Eu trago e deixo aqui já, né, Cátia? Eu já deixo aí pra... Quando precisar, já tá fácil. Pronto. É verdade. Agora vai. Ó, então aqui a gente coloca a pimentinha, que esse aqui é um mix de pimenta. Quem não gostar de pimenta, não põe, né? Pode ir esquentando a frigideira pra você, ou você não vai usar? Pode não, vamos usar, que a gente vai fazer a farofa, é. Tá. Eu vi a linguiça crua. É uma receita bem simples, ó. A gente faz esse temperinho aqui, ó. E o legal é que esse mix de pimenta aí, já tem vários tipos de pimentas com teor de ardubio maior ou menor, né? Exatamente. E aqui, ó, Cátia, o que que a gente faz, ó, que fica muito legal é você pôr manteiga. Por isso que você falou que tem gente que põe azeite, mas você põe manteiga nesse ponto. Você põe manteiga nesse ponto, é. Tá. E deixa mais úmida, Cátia. É, deixa mais úmida. E outra coisa, Cátia, a gente como vai embalar ele no papel alumínio, ele não gruda. Se você colocar sem o papel alumínio, ele gruda tudo, é. Gente, essa asinha é uma delícia, né? Nossa, eu adoro. Aí vamos fazer a farofa. Vamos. Então aqui a gente... Aqui, deixa aqui, pra gente daqui a pouco vai rechear. Então vamos colocar... Tem uma pimentinha daqui, eu vou deixar aqui pra você usar. Vamos colocar aqui o azeite. Tá. Eu ponho bastante azeite porque a intenção é deixar a farofa... Úmida, né? Úmida, né? Na verdade, eu trouxe o bacon já frito, mas é legal fritar na hora. É porque é razão de tempo, né? É só pra ganhar tempo, né? É. Deixa eu pôr no... Vamos deixar esquentar, é. Isso. Enquanto isso... Ah, eu já sei, eu vou turbinar. Turbina tudo, é. Porque assim... Isso. Essa aqui dá pra... Também? É. Que aqui eu vou... Deixa eu tirar um pouquinho que a gente vai fazer... Vamos fazer uma... O que você vai fazer aí? Uma batatinha. Vamos fazer uma batatinha? Ai, que delícia. Essa batatinha você só deu uma leve cozida, né? Só... É, aí a gente vai fazer a batatinha pra acompanhar. Então, a intenção é você fazer ou com a farofa, ou com a batata junto com a farofa. Uma ou outra. É. Então... Mas aqui a batatinha a gente vai fazer pra comer depois? É, ou a gente pode... Comer junto ali, não na farofa. Ou a gente pode rechear lá. Não, vamos... Não, vamos... Vamos comer, vai. É que o pessoal já... O pessoal já sabe que em vez de... Um, eu vou fazer a farofa. Sim. O outro, é só acrescentar a batata junto. Aí você faz a mesma farofa e põe a batata. Mas nesse caso, nós vamos comer a batata junto com o frango com a farofa. Isso. Como acompanhamento. Aí, essa batatinha a gente coloca aqui um pouquinho da cebolinha e da salsinha, só. Ah, deixa eu pegar pra você. A batata você cozinhou em água e sal, né? Água e sal, já tem sal. Ó, tá quentinho já ali, ó. Tá quente, vamos fritar aqui já o... Vamos fritar a calabresa. É linguiça calabresa fresca, né? É. É aquela que... Você tem lá maravilhosa. É. Ó. Essa aqui, o que que eu faço? É... Tira a tripa, viu, pessoal? Tá. Deixa sem a tripa. Inclusive... Aí eu vou pôr aquele peru na geladeira, pra ele não ficar fora da geladeira. É, melhor, né, Cátia? Eu trouxe porque... Se der esse tempo, a gente faria dois, mas como não dá... Então, põe lá, por favor, porque aqui tem a sobremesa da virgem, então tá... Cheesecake com gosto de peru. Nossa, que cheiro bom, né? É um fim maravilhoso. Essa linguiça é maravilhosa, né? E Cátia, amanhã... Ahn... Vai ter... Amanhã vai ter... É... Vou aproveitar e trocar a luva, porque... É melhor ficar sem a luva, não é? Depois põe outra. É, porque o difícil é pra rechear agora, né? Precisa pôr outra. Ah, não, mas pode trocar, depois eles pegam lá. Pode tirar as duas. Eu sujei com a manteiga, vamos pegar mais duas luvas. Sabe por quê? Senão fica na gordura, gente. É, eu esqueci de tirar. Espirra a gordura, derrete a luva, Jesus. É, exatamente. Ó. Então, Cátia, aí... Vai ter o quê? Amanhã vai ter o aniversário da galera aqui da... Aniversário não. O jogo. O jogo de futebol aí, né? Você vai jogar também? Não, eu não, que vou estar na padaria, mas... Ah, vão. Eu vou dar um peru pra eles. Eles vão comer um peru, ah? Eu vou levar um peru. A promessa tá feita aí pra vocês, traquinhas, todo mundo aí. Gente! Olha que eu vou dizer que eu não sei se eles vão mais jogar ou comer, pelo tanto de comida que vai ter. Não, eu vou dar o ano inteiro. O ano inteiro eles aí... Olha, é bom eles jogarem e depois vocês comerem, viu, Manolo? É. Porque se já começar a comer antes do jogo... Ah, aí não vai correr, né? Não, não consegue correr. Não vai correr. Se correr, tomba pra frente. E eu tô sabendo, sabe quem vai ser? O goleiro? O João. O João da última vez que foi pro jogo... Ele quebrou tudo, os braços. Ele estragou o ombro direito e a perna esquerda. Você acha que vai dar certo essa coisa? Olha, eu não sei. Os meninos jogam bem. O pior, o complicador, são esses jogadores de vez em quando. De vez em quando. Tipo a tia, o Joãozinho... É, a tia disse que vai jogar. Você viu como? Ela vai jogar. Calça, legging branca, top. Mas não vai ficar marcando? Eu falei... Eu acho que vai ficar marcando, hein? Falei que a celulite marca, mas ela não quer... Eu tenho uma pessoa que eu já combinei, que vai ficar filmando o tempo todo. Ah, depois você me manda? Eu mando. Porque eu também vou estar gravando um comercial, não vou conseguir, não. Então, aí nós vamos ver a tia. Já pensou? Já pensou a história? Eu tô até vendo a tia chutando a bola e o João defendendo. Meu Deus do céu. É, meu Deus. Ô cena triste. Eu acho que nem vai sair jogo, você sabe? Porque os meninos vão ficar com dó do outro time de jogar em cima deles. Esse aqui desligou? Esse aqui já tá quente, ó. É que o Fifi tu gosta bem quente. É pelando? É, ele fala que o Fifi estava frio. Ele falou que estava frio? É, ele reclama. Vixe! Ó, aí vamos colocar a salsinha. Tá. É, cebolinha. Eu coloquei a cebola. Tá, junto com a linguiça. Linguiça. Agora vamos pôr alho. Aqui você deixa dourar mais? Ah, tá bom já, né? Tá bom, né? Porque já pegou o saborzinho, né? Tá, já tá legal, ó. Vamos colocar o alho. Tá. Então primeiro o azeite, depois a linguiça calabresa sem a pele. Isso. Aí o alho. A cebola, alho. Vai deixando dourar cada um. Olha que cheio bom. É, deixa dourar. Porque você não precisa se preocupar. Ah, tá cru. Porque ela vai assar ainda dentro do peru. Por isso é. O bacon é agora? É, vamos colocar o bacon. Bacon. Nossa, o treino tá bom. Ó, pessoal, eu já vou até avisar, Cátia, que o pessoal fica falando assim, ah, o infantil ele tá doente, tá tremendo. É que eu tô tomando reposição hormonal. É. Dá a tremedeira mesmo no braço até acertar. É porque ele fez uma operação. Para de escrever que eu tô tremendo, senão eu fico tremendo mesmo. Gente, a gente tá fazendo tratamento de tireoide. Lembra que a gente já falou aqui com a doutora Maite, com tantos médicos? Então até regular a medicação, você fica hora melhor, hora pior. É, exatamente, mas como eu fiz só há pouco tempo, não pode mudar ainda. Não, tem que ser a quatro meses. Isso, eu tô tomando duzentos, é, duzentos, eu não sei, é ml? É, miligramas. É. E aí não sei se essa quantidade é certa, mas dá tremedeira e dá sua dor. Mas até, menino, até começar a regularizar. Exatamente, é. E até legal que você em casa saiba disso, pra você quando fizer seus exames anuais, pedir pra fazer o exame hormonal. Eu tenho que fazer vários exames, então também... A cada quatro meses, três, quatro meses você faz, não é? Três meses, três meses você tem que fazer. Aqui você colocou a farinha de mandioca crua? Crua. Tá. Aí a gente vai deixar ela... Ela... Ah, que cheiro bom. E tal. Menino, só essa farofinha aqui pra você fazer também. É, ó, eu trouxe, ó, tá vendo, ó? Eu trouxe uma farofa já pronta. Vai ficar gostosa, né? Que se eu não sei se dá tempo de... Porque às vezes tá corrido, né? Tempo do quê? De esquentar? É, não, não é esquentar, né? Preparar a farofa, porque ela tem que ficar mais ou menos... É. Se não der tempo, a gente recheia com aquela. Ah, mas ainda dá. Dá? Então tá bom. Dá. Aí eu acho que eu vou te dar essa... Essa daí tá boa? Tá mole, não tá? Não, tá boa, Tati. É que essa de ferro aí... É. Ela faz a interferência, né? Não, tá não. Não? Não. Não, mas é porque desligou ali. Desligou de novo? Não, lá. Eu liguei já. Nossa, que delícia, ó. Farofinha. É, ó. Tá vendo? E aqui você deixa até ficar mais moreninha pra poder torrar. Exatamente. A gente tem que deixar ela bem moreninha. E aqui, ó, Tati, você pode pegar um pouquinho... Agora pôr um pouquinho de salsinha, que faltou. Aqui na farofinha maravilhosa. E aí, pra ela ficar mais úmida, um pouquinho do vinho. Mesmo porque depois essa farofa vai dentro do... Vai dentro do peru. Peru. E vai sair, né, 90% do álcool, né? Quase tudo, né? Praticamente. É. Porque o peru, o tempo dele, tem aquele pininho. Tem. Mas ele não fica bem assado, o Kátia. Quando levanta no pininho? É, ele não fica. Tem que deixar depois, depois que o pininho levanta... Aqui o pininho. Você deixa mais 20 minutos. Tira o papel alumínio e deixa mais 20 minutos no forno. Primeiro nós vamos rechear, depois vamos mostrar já como que termina. Mas só lembrando, levantou o pininho, tira o papel alumínio, mais 20 minutinhos pra ele ficar bem assadinho, né? Exatamente, ó. Ó, essa farofa tá ficando boa. É, fica com cheiro gostoso. No frango você faz tudo do mesmo jeito, a farofinha? É, então, eu faço aquela, aquela... O pessoal que tá encomendando, muito obrigado, ó. Um monte de encomenda, Kátia. Tem bastante, que bom, graças a Deus. É, e o pessoal pode escolher o recheio, né? Ah, escolhe a farofa? Pode escolher, a gente faz aquela com... Você faz de miúdos? Também fazemos de miúdo. A de miúdo é boa, né? É boa. E... Mas a que mais sai é essa e aquela com brócolis e purê de batata. Aquela que a gente fez ano passado. Exatamente, aquela lá o pessoal adora. Esse... E a porqueta, nossa, gente, quanta... A porqueta ficou boa, né? Nossa, e quanta gente encomendou. Nossa, senhora. Porque, gente, cada pedacinho que você vai pegando, é um pedacinho do pernil, parece que é um pedacinho da barriga, do lombo e da costela. Exatamente, vem tudo, né? Tem que ser aqueles quatro pedaços. Ontem veio até um rapaz lá e comeu um lanche de porqueta. Nossa, eu fiquei com vontade de comer. Mas é que... Você não comeu, você tava lá. Não, mas porque eu já tinha almoçado. Mas, nossa, que lanche. Quando for a tempo, eu vou levar só uma tirinha. É, amigo meu, um cara fora de série. Já deu aí ou você acha que fica mais? Eu acho que tá bom já. Tá bom pra enchear? Tá bom já. Porque aqui, ó, o que vai acontecer? Nós vamos colocar no forno o... O peru, ela vai acabar de... De chegar no ponto. Quer que eu ponha aí? Ah, melhor, né? Mais fácil. Vixe, mas eu vi o negócio... É pesado. Ih, cara, você tá ficando fraca, é? Não, mas eu não quero derrubar a sua farofa, né? Você não fez academia essa semana, né? Não deu tempo. Essa semana... Essa semana foi corrido. Não deu tempo de nada. Não. Peraí, deixa eu... Você vê, uma semana que não faz já diminuiu a força, né? Não, mas não... Deixa eu ver. Minha, quer ver quantos... Deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo. Nossa Senhora. Só que deve ter uns 4 quilos só de farofa. Ó, eu levanto mais. A panela já é pesada e a farofa... Nossa Senhora. Nossa, tá pesada. Deixa eu ver. O que tá acontecendo comigo? Não, que é isso. Opa. Aqui é palmeiras, pô. Palmeiras. O que palmeiras tem a ver com isso? É lógico, dá força. Pega o levantando pra ti, a pelezinha. Isso. A gente vai colocando... É, eu venho pro lado de cá. Onde der, coloca... A farofa. É. Acho que... Cabe farofa pra caramba. Acho que metade dessa farofa vem pra cá, né? Metade vem. É que eu ia fazer mais outro, mas não vai dar tempo, não vai rolar. Então, eu fiz pros dois, né? E aí a gente vai empurrando lá pro fundão. Vai empurrando pra ficar bem recheado. Ficar bem recheado mesmo. E tem que ficar bem compactadinho, né? É. Na hora de toda a parte que você cortar, vai ter recheio. É. Porque senão fica meio gasparzinho, né? É, é horrível, né? Aí você fala, tem bastante farofa, mas lá no fundo não chegou a farofa. Coitadinho, que ficar por último na hora de servir, já era. Ah, já era. Apesar que seu bem te conheço, ainda põe uma travessa com farofa na mesa, né? Lógico. Ah, eu acho assim, Cátia, eu acho que a mesa tem que ser farta. Eu também acho. O negócio de... Ficar com miserê. É. Não quer dizer a gente desperdiçar dinheiro, né? Muito pelo contrário. Não, não. Não é pra fazer, pra jogar fora. Que nem a sua família é duas pessoas, você não vai comprar um peru desse tamanho. Não. Dá pra passar um mês inteiro comendo peru. Não, aí é bobeira, né? É desperdício. Aí você tem que comer no frango. É, é verdade. Que é o mesmo recheio. Ó, que delícia. Então, nesse ponto aqui, você cobre agora de papel alumínio. Aí a gente vai... É, não... Vamos forrar ou não precisa? Ah, pode forrar. Ah, aqui a gente cobre com papel alumínio. Tá. Você fecha bem, né? Dá uma lacradinha. É, fecha bem. Tá. Coloca, né? Pode colocar até dois, né? Vou colocar dois pra fechar. Ó, o peru, Katia, é assim, ó. Mais ou menos 45 minutos o cálculo. Mas esse aí é de quantos quilos? Esse peru, esse aqui tem mais ou menos 4 quilos. 4 quilos? É. Só o peru, né? Com 2 quilos de farofa? É. Agora, imagina aqueles 10 quilos. Tem que ser uma assadeira gigante, né? Nossa Senhora. Gigante. Não, e aí tem que assar naquele fornão lá que você viu. Ah, no seu forno, quantos metros tem aquele forno? O forno, o forno é tamanho do estúdio aqui, ó. Gente, eu nunca vi um forno daquele tamanho. Se a gente ficasse tudo enfileirado assim, ainda sobrava espaço. É, verdade. Gente, eu não sei. Aí foi uma... Deu que uns 40, 50 metros, não tem? Uns 40 metros. Mais ou menos. É. Cabe 450 pães, mais ou menos, desse aqui, ó. Gente, uma fornada com 450 pães assim, filão. É bastante. O negócio... É, deu uma enroscada aqui, isso aqui, hein? Isso aí às vezes gruda, né? É, sei lá. Aqui, aqui, ó. Né? Esses negócios, eu não sei porquê, às vezes encosta. É, é isso, você viu? Eu acabei de abrir, né? É, olha lá. Novinho. Mas é o seguinte, não tem que te ajudar aí. Bom, é só cobrir, gente. Mais ou menos. É só cobrir. Vamos fazer assim mesmo. Aqui, num pedaço mesmo. Pessoal sabe, né? Tira um pedaço. Não é, tutu. Grudou, sabe Deus por quê? Parece que colou. É, e novinho, mano. Aí lá. Não pode se irritar com nada hoje em dia. Não, aqui. Pronto. Tanto, aí. Tá pronto. Aí é só pôr no forno. Forno 180 graus? Forno 180 graus. Não adianta colocar muito alto, que não sai legal. É 180 graus. Por quantos minutos? 40? Então, é... Não, Kátia. Por quilo, mais ou menos, 40 minutos. Então aqui vai dar... Tem 3 quilos? É. Vai dar uma hora e meia, né? Mais ou menos. Entre uma hora e meia e duas horas. Duas horas. É, duas horas. Aí levantou o pininho, porque o peru tem o pininho. Isso. A gente tira o papel alumínio, mais 20 minutos. Mais 20 minutos. Para ele ficar dourado. Aquele dia você pôs tudo junto, eu quase enfartei para comer tudo aqui. Jesus, meu Deus. Parecia dos Flintstones. Gente, daqui a pouquinho, ó, vão ter umas dicas bem legais com a Pamela Domingos para você aproveitar bem o final de semana, viu? Já que a gente está te passando dicas aí para você aproveitar tudinho, vai ter essas dicas aí tudo também. A luva para a gente cortar, né? Ah, tem esse aqui se você quiser se cortar. Ah, é melhor, né? Eu vou pondo o macarrão, tá? Tá bom, Kátia. Todo mundo vai querer macarrão, né? Ó, a... Não, não dá para ver com o pegador, porque é ravioli. A coxa do... A coxa do Flinstos. A coxa do Flinstos. É, os Flinstos, né? O Fred, né? O Fred, é. Gente, como é gostoso, né? Massa assim com um peru. Ah, Fumari, eu adoro. Fica tão saborosinho, né? Qual parte você gosta mais? Eu vou te falar a verdade, Kátia. Eu gosto também da coxa. Coxa, sobrecoxa? Eu não gosto muito do peito, sabia? Eu peito também não curto, não. Eu acho muito que fica... Apesar que com a manteiga ele dá mais... Ó, esse tem a... Veio a sobrecoxa. Não, não, mas só a sobrecoxa. Vixe menino, como que eu vou colocar? Você vai comer isso tudo? Ah, Fumari. Vai me dar coxa e sobrecoxa. Passo uma semana comendo. Pode quebrar, não faz mal, não. Ó, põe isso aí. Tô pondo... Você quer macarrão também, né? É, só um pouquinho. Tô pondo aqui pra você. Deixa eu pegar o pegador aqui, ó. Ah, bom, aqui você vai por massa. Vou por massa. A tia gosta do peito, né? Já sei, né? A tia gosta do peito, tia? Peitinho. Peitinho? É. Pra você a gente pôs uma coxa, você não quer? Não, você é coxa, sim. A gente... Porque tem onde pegar. Não, mas a gente troca. Se você quiser que troque, a gente troca. Quem quer batatinha? Essa batatinha é boa, hein? É aquela pergunta que você faz, mas você já sabe a resposta. Aí eu quero também batatinha. Deixa eu pôr batatinha pra todo mundo. Tá vendo como ficou legal o peito? Até que ficou úmido por causa da manteiga. É. Agora você não coloca a manteiga, resseca, né? Resseca. Porque é muito tempo no forno, né? É, ele acaba ressecando. Ó. Nossa senhora. Deixa eu pôr lá na mesa. Gente do céu. Faz com essa farofinha que você vai ficar depois, ó. Hum. Se não fizer, vai ficar salivando só de lembrar. Deixa eu ver onde eu fiz. Eu gosto também da asa, mas só que a asa tem que comer com a mão. Ah, assim é boa. Aí fica feio na televisão. Esse aqui é da carta? Não, o meu já tá lá, tia. Esse aqui é do pepito? É. Esse aqui é seu, tia. Esse aqui é do Francisco, né? E esse é do Frantiuro. Ah, a tia me ligou hoje pedindo um pedacinho do queijo. Não esqueci não, tia. Ai, obrigada, linda. Eu vi que você trouxe. Ela não só, ela viu, mas ela comeu. A gente comeu antes. Olha. Que é pepito? Fajinho. Queijinho. Esse queijo é aquele maravilhoso. É maravilhoso. Eu ia pegar alguma coisa aqui que eu voltei. A fichinha, Kardel? Não. Ficha, Kardel. A ficha tá aqui. Olha, a ficha tá aqui, Kardel. Ah, lembrei. É uma colher pra gente pegar a farofa. Não, a fichinha, essa aí já foi. Essa aqui já foi? Eu vou tomar aqui. Ah, é verdade, nós não pusemos uma farofa do frango. Quem quer mais farofinha? Olha. Você não acha melhor pegar daquela que tá dentro do frango? A minha tem. Ah, do peru, né? Ah, do frango, do peru. É. Eu vou pegar, ver como ficou. Quer pegar lá? É, o meu tem. Então pega lá. Tem? Tem. Aonde que eu não tô vendo, Tia? A sua não tem, não. Não tá aí, baixo? Nada. Então pode pôr. Só cuidado pra misturar a cabaça. Cuidado com o quê? Para misturar a cabaça. Tem que dizer totalmente a outra coisa, entendeu? Por isso que eu perguntei. Você quer que eu fico alto e pico no pão? Eu fico assustada. Eu entendi isso também. Eu falei, gente, vai ver na novela, aquele trocinho que puseram no copo lá da outra. Puseram no copo dela, não é possível. Eu não entendi. Eu não sei se ficou. Eu não entendi. A hora que você entender, você vai ver. Eu não entendi. A hora que você entender, você ouvir o que a gente vai te contar, o que a gente imaginou, você vai se enxudando. Ó, a que fica, essa farofa aqui fica, que é recheada, acho que fica boa. Não era horrível ouvir isso, Tia? Ai, cara, bebito. A gente entendeu que ela falou um negócio feio. É, não muito pudico. Menino, que delícia. A farofa fica boa dentro, assada dentro do peru, fica realmente. Sabe que esse vinho para marinar, olha. Nossa, que tempero bom. É bom? Bom demais. Fica bom, né? Nossa, excelente. Tá incrível. Ele tá molhadinho, né? É a manteiguinha, Tia. É, fica úmido. Ficou bom, hein? Esse já tem lá, né, para o final de ano, né? Já, o pessoal tá fazendo encomenda lá. Pode encomendar, né? É, graças a Deus tem bastante encomenda. Nossa, gente, que mané comprar no supermercado daqueles que saem o pininho. Encomenda para o Franchiuri, tá bom demais isso aqui. Mas esse é o que sai o pininho, mas depois você tempera tudo de novo. É, e você faz a farofa, né? É outra coisa. Porque se você deixar só com aquele temperinho, ele não fica com esse sabor tão fantástico. Nossa, tá bom demais. Junto com essa massa, eu vou te falar, viu? Francisco do céu, tá maravilhoso. Você gostou da farofinha, Tia? Também. Tá molhadinha. Ela tá com manteiga, né, Carla? Que você falou a manteigadinha, né? Não, a manteiga é por cima do peru. Por cima. Ah, sim. É. Ah, é, o caldinho dela. É que a farofa tem azeite. Isso, assim. Mas depois, ele pôs manteiga dentro. Quando você coloca a farofa, o manteiguinho também. E a batacinha tá boa. E que a gente adora batata, né? Nossa. Ah, eu sou fã de batata. Esse negócio de, ah, mas não combina com macarrão. Qual é, você não come a maionese? Combina igual. Gente, tudo combina com batata. Eu acho. O que não pode só fazer, Kátia, é que eu sempre falo. É misturar macarrão com arroz. Isso aí... Ah, eu não curto. Feijão, porra. Mas aí, cada vez eu já falei até... Tem gente que gosta. O meu amigo Bruno... O meu amigo Bruno... Hã? Bruno Stipe. Hum. Falou assim... Ele morreu de dar risada. Eu falei assim, cada vez que um brasileiro faz isso, morre um italiano. Morre de desgosto. Morre de desgosto. Bom, cada vez que alguém parte o macarrão, também morre um italiano, né? Morre. Ah, mas que nem esse aqui a gente vai cortar. Não, esse sim, um espaguete. Não, um espaguete, né? Não, um espaguete. Se importar... Nossa. Certo, é enrolar, 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 né? Botar na colher, né? É. Fica enrolando, enrolando, né, aqui? Não é? É, põe na colher. Aquele peru que você fez recheado com purê e brócolis era maravilhoso. Mas esse é muito melhor. Esse aqui eu gostei também mais. Parabéns, lindo. Tá muito bom o tempero. Você tá muito bem, viu? Tô gostando cada dia mais de te ver. Tá mesmo. Recuperou das cirurgias. Eu sou... Ó, tia, eu sou... Tá com a cabecinha boa. Tá mesmo. Ótima. Graças a Deus, tia. Né, doutor? Tô tendo só sucesso. Só isso, é. É que eu escrevo sempre. O Rio é o melhor remédio, né? Ah, é. E a gente dá risada das coisas e tem que levar a vida assim, né, Cássio? Eu nem acho. Porque... O que que é a mulher famosa agora? Quem é? A Flávia? É. A Flávia Flávia. Hoje ela passou no Cozinha Amiga. É, eu vi ela... Eu vi antes, ela comendo. Toda bonitona, ela. Ah, é? Ela comendo? Eu não vi, Carla. Eu tava na maquilagem da hora. A gente tava aqui. Um monte de gente avisando nas redes sociais. Olha a mulher no pranchule. Ela é bonita, né? E um cara feio que nem eu, hein? Ah, você não é feio. Você é bonita também, né, Carla? Você é bonito, mas você é gente boa também. Não, na verdade, Kátia, eu não sou feio. Eu sou, entendeu? Mal organizado. Pranchule não é, sabe o que é? Eu sou mal organizado assim, sabe? Já pensou? Você já ganha as pessoas pela barriga. Se você fosse Janequine, então, você não ia ter sossego. Não, pelo amor de Deus. Ai, gente, vou te falar. Nossa, Pranchule, você tá muito bom. Ô, delícia. Olha, a gente tá até meio quieto, né, Carla? Comendo, comendo. Só que eu queria um canole de maracujá. Pegar aqui pra você. Tá bom esse aqui? Não, não. Não, esse é isso. Eu não vou comer canole hoje. Ah, tia, por quê? Eu não quero. Tá bom, eu não vou brigar com você. Vai sim, que eu conheço. Você vai levar pra casa, então. Se você não vai comer. Brincadeira. Eu quero ver amanhã a filmagem. Daqui a pouco, daqui a pouco. Eu tô gostando dele. É uma delícia. Tá muito bom mesmo, né? Mas aí depois o Simar fala... Meu Deus! E aí eu tenho que correr e não provei. É verdade. É o canole. Canole. O Simar, dá um tempinho mais. Maravilhosos. Hum, que delícia. Ele falou que não vai dar tempinho mais pra gente, porque a gente já tá engordando muito. Ah, Fifito, pra você... Eu não tô engordando muito. Eu vou falar uma coisa, Fifito. Eu perdi um quilo já de novo. Jura? Se o Fifito virar uma pessoa gorda, olha, é a coisa mais difícil do mundo. Mas eu já engordei seis quilos, você sabia? Mas é de músculo, você tá fazendo academia. Eu vejo você postando lá, academia. E, inclusive, eu curto a sua foto, você não curte a minha, mas tudo bem. Eu curto várias fotos suas. Ah, o Francisco, ele tem isso. Ele tá bom, mas ele continua isso. Eu vou abrir agora, gente. Eu vou curtir todas as fotos do Frantino. Vocês podem testemunhar. Eu ouvi dizer que o Pepito vai ficar gordinho quando o Palmeiras for campeão mundial. Então, ele já... Pra ele ser enorme, porque o Palmeiras já é campeão mundial. Mas, gente... Frantino... Frantino postou até a câmera de segurança da 14 de julho. Mas é legal pra mostrar que tem segurança lá. Lógico, é tudo filmado. Do jeito que as coisas andam, né? Tudo filmado. Ô, Cátia, eles estão roubando lâmpada, meu Deus do céu. Lâmpada? Lâmpada. Como assim? Da outra? Falar que nem o padrão Lâmpida. Mas Lâmpida? Da rua? Olha, o Frantino saiu com o seu sobrinho e o João. E foi num... Japonês. É, perto da minha casa. Que a tia foi me levar lá. Ó, ó, ó. É verdade. Até mandar um abraço pro pessoal lá. Isso aí não foi bastante japonês. Olha aqui, ó, Traquinas. Olha o sobrinho da tia aqui, galã. Ó o João, ó. Ó o Joãozinho. Tá vendo? É o João. Esse João é muito gente boa. Ele é demais, ele é demais. Pronto, por que você te viu umas 10 fotos suas? Dá ótimo. Agora você já não pode queixar. Fernando de Oliveira. Você não foi o Fefito, não é Fernando de Oliveira. Olha aí. Dizem que gostei de minha foto, vocês sabem o meu Instagram. É arrobafefito. Climbão. Não, mas tem um que aparece, o Fernando de Oliveira. Não, é só o Fefito. Quem é esse clone? Tem alguém clonando você. Já entrou no caminho errado. Ah, então eu errei mesmo, porque eu vejo lá escrito Fernando de Oliveira. Não, esse é o Facebook. Só o Facebook. Ah, o Facebook. Deixa eu aproveitar, ó, lembrar. Dá tempo de fazer encomenda ainda pro Natal, né? Dá, dá. Nós vamos pegar encomenda, no máximo, até quinta-feira, porque depois pode faltar produto, né? É verdade. Então até quinta-feira dá tempo pra encomendar pro Natal. E é legal já adiantar se quiser encomendar pro Reveillon, pra não deixar em cima da hora, né? A gente piscou, passou o tempo. Lembra, 3105-3215, 3105-3215, pra você fazer as encomendas, é o telefone da padaria. Cantina, rua 14, julho 76, rodízio de massa. Sim. Gente, de terça a sexta tem rodízio de massa no almoço também, mas é um rodízio menorzinho. Mas tem os pratos executivos que são super legais, bem servidos. E depois, sábado e domingo, rodízio de massa, com aquela variedade incrível de carnes. Carnes, antipastos. Costelinha. Porpeta. Pernil. Pernil. Frango ao molho de champanhe. A champanhe. Frango no vinho. Ai, como é bom esse frango no champanhe, não. E outras coisas. Minhoque recheado, 28 tipos de massa. Com molhos diferentes. E, pessoal, vem de sábado, porque todo mundo só quer vir no domingo, Cato. Ah, não, gente. Por que será isso aí, hein? Não sei. Acho que é domingo. É dizer de reunir a família, né? Ah, mas reunir no sábado é até mais confortável, porque a gente consegue atender melhor, né? Então, lembrar, gente. Pode reservar, tá, pessoal? Pode reservar, né? Isso que eu ia falar. 310-532-15. Agora, padaria, Rua 14 de julho, 92. Tem estacionamento. Então, fica tranquilo que o estacionamento tá ali. É. Pra facilitar a vida. E tem as cartinhas, os bilhetinhos. Pra Dona Ana, beijinho pra Ludmila e o Luí de Quirino. Também pra Maria Berton Helena de Serra Negra. Aí fui pra Serra Negra. Aí eu fui esses dias também. Fui. Será que nós fomos no mesmo Hotel Fazenda? Eu fui no Hotel Fazenda também. Eu também. É, muito gostoso. Uma comida caseira maravilhosa. Isso mesmo. Ah, então ficamos no mesmo. Mesmo hotel. Depois, um beijo pra Antônia. Pra Antônia. Valela. Depois, pra Selma e Edson de Osasco. E pro Guilherme. Beijinhos, Gislene, Jean e Gustavo. Beijos a todos. Olha, hoje, paguei os beijinhos, hein? Hoje pagou, hein? Beijinho até agora, ó. Ai, cara, tô fazendo a bonequinha beijadora aí, o Pepito. Como dar as suas de cuco, assim, sabe disso? Tchau. Tchau.